E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte Estamos aqui já no Brawl Stars, mano, atualizado, lindo demais, outro jogo totalmente diferente Muito bacana, em português, tudo pronto pro lançamento global, dia 12 agora, isso mesmo, dia 12 E tem muita novidade, mas é muita novidade mesmo, incluindo uma surpresa muito legal Que logo mais vocês vão descobrir também Bom, mas eu vou mostrar agora pra vocês como ficou esse jogo, vamos jogar junto também E descobrir aí tudo que tá rolando no novo Brawl Stars Tudo aqui no canal Bruna Clash Fala rapaziada, então vamos lá, já estamos aqui dentro do Brawl Stars Molecada, eu comprei duas mil gemas pra gente poder utilizar aqui em busca do novo Brawler Isso mesmo, novo Brawler aqui, o Leon, mano O Leon é o único Brawler que eu não tenho ainda, é o Brawler que lançou hoje o Leon Top demais, então vamos tentar ver se a gente consegue ali pegar o Leon também, abrindo algumas caixas Quem sabe né, mas olha como tá bonito esse jogo, cara Você clica aqui ó, você consegue rodar ela, ver aí de costas, de lado, toda a skin dela Tem skins aqui no Brawl Stars, então é muito top, muito top mesmo Cara, tá animal o negócio, tá animal mesmo Bom, eu tô aqui com os meus 5.184 troféus, já cheguei a 5.900 e pouco se não me engano Eu não sei muito bem, mas é isso rapaziada, vamos abrir aqui uma caixa Tem duas caixas aqui pra gente abrir, caixas pequeninitas, mas quem sabe né, dá uma sorte, imagina Cara, tá muito bonito, o jogo é outro jogo, é outra pegada E cara, no jogo vocês vão ver que tá lindo demais, mano, tá lindo demais Bom, aqui vocês veem o Pique Gema, tem aí novos eventos aqui ó Pra você poder abrir, tem Pique Gema, Combate, Caça Estrela e também o outro Pique Gema, mano O Combate é aquele showdown, antigo showdown, Caça Estrelas é o Bounty Então tem alguns modos aqui que a gente vai conhecendo e vai mostrando pra vocês Vamos abrir aqui essa próxima caixa Mas a ideia hoje é tentar pegar, ó, o Brock Mortis, os bonecos Tiveram algumas mudanças também, até foram um pouco redesenhados Ficou lindo demais, lindo demais Um jogo tá muito mais bonito, muito mais bonito mesmo, de verdade E tem muitas coisas ainda pra mostrar pra vocês Mas eu quero hoje tentar pegar aí o Leon, será que eu consigo? E também jogar uma partida com vocês Vamos então primeiro aqui na loja pra ver o que tem Vou abrir essa caixa grátis já também Abrimos a caixa grátis, muito difícil de vir alguma coisa muito top na caixa grátis Mas tá bom, ó, tem uma mega caixa por 60 A mega caixa é 80, então vamos abrir a mega caixa de 60 também, né Veio na loja pra gente Vamos ver o que vem 221 de moedas, mortes, corvo Ó, o Crow virou corvo aqui em português, né mano Ficou muito legal, adorei porque é muito sugestivo Pra quem conhece aí o filme, tá ligado, já sabe sabendo o que eu tô falando Olha quanta coisa vem nessa mega caixa Vamos comprar aqui, ó, vamos comprar os powers dos personagens que estão aqui Não tem problema Porque a gente vai comprar muita mega caixa Então a gente vai ter muito ouro Então tá bom, não tem problema Bom, vamos lá então Eu já comprei um duplicador de fichas pra poder ganhar mais fichas conforme eu vou jogando E agora a ideia é abrir mega caixas Eu coloquei aqui duas mil gemas Então, vamos ver, será que eu consigo? Apostem aí Comenta aqui embaixo se você acha que eu vou conseguir o novo brawler lendário muito top O Leon, mano Vamos lá então Mega caixa, vamos pra cima 80, ouro, mortes, spike, penny, dinamike, corvo Não veio dessa vez Olha, eles tinham... Ah, eles tinham não Fichas desses dois lá também Mas geminhas não foi nessa Vamos abrir mais uma E vamos ver se a gente... Vamos no corta giro, mano Rapidinho Pra gente ver se a gente tem essa sorte, mano O bom é que tá enchendo de ouro E powers aí dos personagens Por enquanto não veio o personagem novo Eu só tenho um pra vir Então o que vai vir é só ele se vier Então a gente na hora vai ver a animação explodindo na tela Então vamos torcer Por isso tô abrindo rapidinho Pra poder também ficar mais rápido o vídeo pra vocês Vamos ver se vai dar bom, né Abrindo bastante megabox aqui, cara São dois mil em megabox Então é muita megabox, né, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não dei sorte ainda Vamos mais uma, vamos mais uma Nossa, não foi dessa vez Mais uma pra gente Meu amigo, quem acha que eu vou ganhar, mano Comenta aí, ó Não foi dessa Mais uma aqui Vamos lá, megabox, megabox, megabox Não foi, não foi Tá bom Por enquanto tá indo Vamos indo aí Vamos comprando a megabox Vamos ver o que vai dar de sorte Por enquanto não tá rolando Vamos ver Eu tenho fé que nós vamos ganhar ainda esse leão, mano Quero muito ganhar o leão, mano Vamos lá, então Moedas Não foi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Moedas, gemas Não 487, mano Vamos lá, mais uma aqui Vamos lá, vamos lá Moedas Itens E gemas Não foi Bom Cara, eu tô achando até estranho Porque parece que tá vindo Só É... Itens E não mais os Os points Então por enquanto não veio, né Bom, vamos ver aqui, ó Vamos abrir aqui Será que eu tô sendo enganado? Meu Deus Imagina, mano Vamos lá Vamos ganhando aqui bastante coisa Opa Conseguimos o leão Conseguimos o leão, mano Yeah Mano O leão, molecote Ganhamos o Brawler lendário Muito bacana Muito top Olha, eu pensei que eu tava sendo enganado Já falei, meu Tô comprando aqui As boxes não tá vindo mais As caixas já não tá vindo mais Não tá vindo mais nada Conseguimos o leão, mano Tá aqui, rapaziada Ó Ó Então é isso Conseguimos o leão, mano Muito bacana mesmo Foi demais Foi demais Conseguimos aí o leãozinho De leve E agora Ainda sobrou 600 Não 500 gemas Tá bom Tá bom demais Acho que por enquanto Vai ficar assim Eu vou deixar essas 500 gemas guardadinhas Porque Eu já consegui o que eu queria Que era o leão, mano Aqui o leãozão O leãozão Será que se eu abrir mais um Eu ganho Eu ganho alguma Alguns star powers dele Alguns Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu ver aqui Será que é possível Leão, ó lá Ganhei Ganhei bastante do leão Então Deu bom Deu bom, ó lá Vamos ver aqui Vamos abrir mais uma Só pra ver qual que é, né Vamos ver só qual que é Já pensou botar ele num nível bacana aí Olha lá Só tá vindo ele Então eu acho que eu vou comprar todas, mano Porque aí eu boto ele num nível Muito top, né Olha que bacana Vamos ver se vem mais Vamos ver se vem mais Mais leão Mais leão pra gente Olha que loucura Muito top, né mano Meu Deus do céu Deixa eu ver que ponto Que eu consigo deixar o leão aqui Pra gente já testar ele também Vamos melhorar ele aqui Melhorando aqui Comprando tudo, né mano Vamos lá Mais um aqui É isso aí Mais um aqui Poder nível 3 Agora poder nível 4 Vamos lá Vamos mais uma Até a gente conseguir botar ele no máximo que der, né Vamos lá Então nível 6 Paramos no nível 6 Agora eu preciso de mais Agora, né Preciso de mais Então nível 6 é o que eu parei aqui Vamos ver Vamos comprar então Vamos comprar aqui Mais algumas Pra ver se a gente consegue aumentar um pouquinho mais ali Bom A gente vai conseguir aqui agora Será? Foi Mais leão Mais leão Cara, vamos comprar tudo de leão, mano Tudo de leão, então Já que é assim, mano Vamos lá, então Não tem problema, não Tá tranquilo Muito leão pra gente Tranquilovski É isso, mano Leão pra caramba E a última aqui Acho que é a última, hein Vamos lá então Leão, beleza Sobrou ali Menos de 80 Agora não deu Sobrou 50 Tá tranquilo Vamos lá então pro Brawler Pra ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais ele Por nível 7 ali agora Nível 7 E agora nível 8, né Nível 8 aqui pra ele Nível 8 Colocamos o leão no nível 8, mano Meu amigo Que doideira Já botei aqui o leãozão E agora vamos jogar, né Vamos jogar uma partida aqui Pra gente ver se tá bom mesmo O leão, né, mano Vamos lá então Vamos jogar uma no showdown E uma no pick G, mano Ó, o Murilo chamou a gente pra poder jogar Ah não, mas eu vou jogar o primeiro O combate Vamos ver se vai dar bom, hein Sozinho ou em dupla Sozinho Olha que legal que ficou, cara Ficou muito legal Muito legal mesmo Vamos lá então Combate solitário Vamos ver então Como vai ser Eu quero testar esse novo Brawler Do Brawl Stars, mano Tá demais, mano Combate solitário Cada Brawler por si Olha como tá lindo Esse modo É... Olha isso Ele solta uns baratos aqui Muito louco Esse modo Meio 3D Tá meio 3D, né Vocês viram que tá meio 3D Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou pegar aqui Ó, vamos ficar ligeiro aqui Pra não dar a Breche, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Tem aqui Dá um dano ali de leve Boa Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Tô até quietinho Pra poder ver se tá Se tá de boa Nossa, olha esse sentido da Mike Meu Deus, mano Ai, deu ruim Deu ruim, deu ruim Entrei no lugar que não devia ter entrado, mano Mas gostei demais, mano Gostei demais Vamos jogar então Ganhei mais 4 Vamos jogar entrando O Jim Grab, mano E vamos ver se vai dar bom No Jim Grab Com ele, mano Vamos lá Não testei ainda No Jim Grab Vamos lá então Pique Gema Jim Grab, Pique Gema Vamos lá então Agora testar E vamos ver aí Como vai ser sair O Leon Na verdade eu fui muito ousado Entrar lá no meio Daquele jeito lá Com a galera toda lá no meio Não seria muito agradável não Mas Vai ser demais Já tô até imaginando Esse jogo O formato dele Tá muito bonito Vamos ver agora Olha Olha esse modo O antigo Jim Grab Em português aí O Pique Gema Olha como tá bonito Ele meio que 3D Cara Tá lindo demais Tá lindo demais Bota ali O dano ali na Beleza Peguei as gemas Tá buena Tá buena Ai caramba Ele tá dando dano demais ali Nossa Quase Quase Peguei 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 Boa Matei a Shelly ali Matei a Shelly ali Vamos matar ali Matei 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 ali Boa Show de bola Vamos lá Vamos ficar ligado aqui Peguei ela Peguei ela Boa Peguei ela de novo Boa Peguei ela de novo Eu não Ai Eu não li ali O que que é o O O power dele O super do Desse novo brawler Né Nossa Escapei Escapei Peguei Peguei ela Peguei ela de novo Boa Boa Peguei ela Consegui ali Mais uma gema Tá bom Tá bom Nossa Ela é muito forte O Leon É muito forte Mano É muito forte Ah Ele dá uma cura É isso Sai Isso Cai pelo caminho Cai pelo caminho Muito bom Muito bom Vamos ver se a gente consegue Travar Opa Boa Muito bem Muito bem Shellyzinha Shellyzinha Já era Shellyzinha Muito top Mano Adorei esse novo brawler Meu amigo Que doideira Mano Que doideira Muito bom Ganhamos aí Mais uma partida Olha que legal Na verdade a primeira Olha esse Mano Meu Deus do céu Tá muito bonito aí As skins novas A aparência dos personagens Tá lindo E eu fui aí o craque O craque Dessa partida Muito bom né Jim Grab é outro nível Outra pegada Showdown é legal Mas o Jim Grab é muito legal Muito legal mesmo Bom Olha o que eu Ganhei Ah não Tá viajando aqui Beleza Show de bola Tá muito bonito mesmo Conseguimos aí mais troféus E agora Olha mais um baúzinho aqui Mais uma caixa na verdade Mais aí Nossa Ganhamos mais uma aqui Vamos abrir aqui uma caixa grande 78 Mais leão Mais leão É leão pra caramba Muito top E mais gemas também Muito bacana Gostei demais do Brawl Stars O novo Brawl Stars Mano Cara Tá animal Eu convido você Que não jogou ainda Cara Dia 12 Vou fazer o lançamento Global Vai ter novidade Vai ter uma surpresa Que vocês não tem Olha Vocês falaram Ah né Vocês não tem ideia Da surpresa que a Supercell Tá montando Pra Brawl Stars No lançamento Meu amigo Vai ser uma loucura Rapaziada E olha que lindo Que tá Esse jogo Meu amigo Que doideira Bom É isso que eu queria mostrar pra vocês Nesse primeiro vídeo Vai ter muito vídeo De Brawl Stars Aqui no canal também Então fiquem ligados Eu espero que vocês gostem Muito desse vídeo E pra fortalecer Estoura o like Por favor Estoura o like Se você quer Que eu traga mais Brawl Stars Se você quer Estoura o like Pra eu poder saber Que vocês gostaram E trazer bem mais vídeos Aqui pra vocês Beleza Então é isso Esse foi o meu recado Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui